Agora vamos falar sobre quartos. Estou aqui na nona mostra de quartos da arte assinada com a Mônica de Monela, que é arquiteta e criou aqui, projetou um espaço super bacana, moderno, que é o quarto urbano. Isso, o quarto urbano. Olha só que bacana. Como é que foi essa história, Mônica? Conta pra gente como que você trouxe essa coisa do urbano pra dentro do quarto. Então, eu gostaria, eu quis trazer as texturas da cidade pra dentro do quarto. Então a gente trouxe o cinza, né, que é muito evidente na cidade, através do papel de parede. Então a gente foi trazendo uma coisa e foi levando a outra. Agora eu vejo aqui muitos elementos, assim, de tendência mundial, né? Então, eu busquei trazer o veludo, né, que tá presente tanto na roupa de cama quanto na cabeceira. Outra tendência também muito forte é a questão do uso das telas, né, nas cortinas. Outra tendência também é a questão da cama tatame, né, que é essa cama que a gente desenvolveu. Tem o pezinho, né? Ela é bem no chão. Exato, ela é mais no chão. Mais baixinha, tá sentada aqui, ó, com o pé no chão. Exato. E ela é toda revestida no couro natural. Foi até arte assinada mesmo que desenvolveu o projeto, que foi elaborado pelo escritório e ficou super sensacional, né? E dessa ideia de duas cabeceiras, né, que a gente tava conversando. Você pode produzir também aqui a cama? Sim. Olha que legal, gente. Além da confecção de todos os tecidos, almofadas, cortinas, cabeceiras também, ainda tem cama. Olha que bacana. Só tem o desenho, né? O desenho certinho do arquiteto. Que ótimo. Que ela consegue desenvolver. Agora, um tecido que me chamou a atenção aqui foi o próprio lençol, né, da roupa de cama, que é algo que me chamou a atenção pela beleza, pelo acabamento, que tá lindíssimo. E também que é novidade, né, essa produção aqui na arte assinada. Sim. A gente tá produzindo os lençóis também, percal 400 fios. Então, é ótimo pra você dormir. Maravilhoso. E essa é a ideia da roupa de cama que a gente trouxe aqui pro quarto. Essa é uma roupa de cama mais prática. Então, é uma colcha de encaixe, né, mas que também dá pra você usar como um edredom e o lençol, ele compõe a roupa de cama. Então, a gente quis fazer essa coisa mais versátil. E sem excessos. Exato. E fala um pouquinho das cabeceiras, porque principalmente aquela iluminada, achei bem legal. É, num veludo cinza claro, que a gente fez, a gente colocou essa prateleira embaixo pra ter essa base da iluminação. E a gente veio em cima dela, né, na parte, mais na frente, essa cama tatame que a cabeceira sobe dela mesmo, né, mais baixa, pra realçar a cabeceira que tá atrás. Você fez um quarto bem real aqui, né, que dá pra ser levado realmente pro ambiente de um cliente. Ele tem realmente produtos reais que podem ser usados sem prescura, com praticidade e com muita beleza e charme. Isso. Foi essa intenção mesmo. Pra ficar no dia a dia, pra ser uma coisa funcional. Acho que a loja também tem que ter um ambiente como um local que ela possa mostrar o produto, né, e ser. E o cliente vê também que é possível fazer uma roupa de cama que ele consiga usar no dia a dia, que não seja uma coisa só pra deixar a cama bonita. E sim, que seja funcional. Então, foi essa a intenção nossa mesmo. Agora, falando em veludo, dessa roupa de cama, essa colcha que ela substitui o edredom. Mas, por ser o veludo, não dá um aspecto, assim, de que é bastante quente, que ele pesa um pouco, não? Então, o veludo, a gente tem esse preconceito, né, que ele tem essa textura mais quente. Mas, hoje em dia, os tecidos evoluíram tanto que você consegue usar um veludo com uma fibra sintética que substitui um pouco a algodão, sendo uma fibra mais mista, que ele tem a mesma estética do veludo convencional, mas ele não esquenta tanto. Agora, falando mais desse mix de produtos da artesanada, tapete também faz parte, né? Faz. E eu acho legal até falar o jeito que a gente posicionou esse tapete. Eu tô vendo, tá bem diferente. É, a gente posicionou assimétrico, descentralizado, normalmente, mas convencional, ele ser maior, né, ocupar a cama inteira. E a gente quis trazer uma nova proposta, né, porque às vezes você não quer investir muito no tapete, dessa forma você consegue trazer o aconchego do tapete, descentralizando ele, e fica uma coisa esteticamente muito bonita, né, porque não passa a impressão que tá pequeno, né, do tipo. Agora balança no quarto, dá pra usar, Mônica? Dá, pra ler um livro. Momento relax, né? Ficar mais descontraída. E ele é feito em corda náutica, né? Isso. É também da artesanada um produto que eles estão vendendo agora, também vários produtos de área externa. E eu quis trazer esse produto que é de área externa, mas eu quis trazer pra dentro do quarto. Mas aí, gente, com a ajuda de um arquiteto, é claro que tudo fica muito mais fácil, né? A gente tem alguns limites, mas o arquiteto, ele cria e dá tudo certo, viu? Adornos também, adorei o formato, essa coisa orgânica, branquinho, que deu esse destaque também, o espaço. É, os adornos tão lindos, né, diferenciados, na minha opinião. E esse branco com essa volumetria diferenciada, então a gente quis trazer também pra essas formas mais abauladas. Adorei, gente. Olha, esse quarto aqui da Mônica e mais outros você pode visitar de perto, conferir aqui pessoalmente, aqui na Arte Assinada. Tá lindo demais aqui, você vai se surpreender e vai também ter muitas inspirações aqui, né? Tá aberta ao público essa mostra de decoração. Vem aqui visitar que vale muito a pena. Obrigada, viu, Mônica? Obrigada a você. Tchau, tchau.